Tá aí pessoal, acabei de abastecer agora aqui em João Pessoa Ali em João Pessoa abasteci Já tô aí com 28 km rodado 1 litro 0.9 gasto O carro aí tá fazendo 14.5 Certo, agora tô andando como? Tô andando a 80 nas curvas Retinha 90-100 90-100 Coloquei, tive a sorte de pegar só reta também Sem trânsito Não peguei trânsito O carro é uma Duster 2.0 automática 2014 Daquelas mais antigas, 4 marchas Automática 4 marchas 14.5 Andando Tem curva Baixo pra 80 Aí fico entre 90 e 100 90 e 100 Dá bom o consumo Valeu aí Um abraço